A jornalista Denise Rotenburg fala sobre as alianças políticas do presidente Jair Bolsonaro. Muita gente tem se perguntado por que o presidente Jair Bolsonaro escolheu o mês de março para definir o seu futuro político, ou seja, o partido que ele vai se filiar. A resposta é muito clara. Tem dois motivos aí na mente do presidente da república. O primeiro deles, ele até lá vai fazer de tudo para derrotar o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Tem eleição em fevereiro. E se Bolsonaro escolher, por exemplo, se filiar ao PP, partido progressista, antes da escolha, da definição de quem será o presidente da Câmara, ele enfraquece uma candidatura de Arthur Lira, líder do PP e do Centrão, que hoje tenta se colocar como um candidato independente do governo federal. Ou seja, que tem um apoio, uma simpatia, mas não é um candidato altamente atrelado ao governo. E sem esse discurso, Arthur Lira provavelmente será derrotado numa disputa contra o grupo de Maia aliado às esquerdas. Ou seja, enquanto esse xadrez não estiver definido, Bolsonaro não escolhe o partido ao qual irá se filiar. E também tem uma outra questão. O presidente ainda tem alguma esperança de conseguir, até março, consolidar o Aliança pelo Brasil. O presidente quer um partido que ele possa controlar. E é difícil você entrar num partido e ter o controle ali sobre algo que já existe sem a sua presença. Portanto, ainda tem muita água para rolar aí embaixo dessa ponte. Nós vamos acompanhar toda essa discussão e contar tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rodenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.